E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje desta terça-feira. Nós estamos vivendo a 16ª semana do tempo comum. E o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar sobre esse Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, da décima-sexta Semana do Tempo Comum. Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. E aqui, vamos parar um pouquinho e refletir. Um aspecto muito importante, que deve ser muito claro, esclarecido para todos nós. Você, que é um católico, apostólico, romano, deve saber isso. Que Jesus não teve outros irmãos. Ah, mas por que está escrito aqui os irmãos de Jesus? Vamos entender. Quem são esses irmãos de Jesus, que está falando aqui, esta passagem desse Santo Evangelho de hoje. Portanto, Nossa Senhora também não teve outros filhos? Somente Jesus. Ela é a sempre Virgem Maria, antes, durante e após o parto. Então, vamos entender. Os irmãos de Jesus, ele, né, como fica claro, na Bíblia, nós vemos que eram filhos de Alfeu e de sua esposa, e não de José e de Maria. Em diversos lugares, o Evangelho fala desses irmãos de Jesus. Assim como esse Santo Evangelho de hoje, do dia de hoje, está falando dos irmãos de Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem te ver. Então, é o seguinte. A primeira coisa que nós temos que entender, que as línguas hebraica e aramaica, ali da época de Jesus, não possuem palavras que traduzam o nosso primo ou prima. Portanto, eles se servem da palavra irmão e irmã. É isso. Portanto, são os primos de Jesus que estão ali fora. Vamos reler aqui essa passagem do Santo Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus primos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Um outro aspecto que a gente tem que saber. Vamos supor que a gente não soubesse disso. Das línguas hebraica e aramaica, que não tem a palavra primo. É o seguinte. Se Nossa Senhora tivesse outros filhos, aos pés da cruz, ali quando Jesus deu sua mãe a João, o evangelista, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse a João, filho, eis aí a tua mãe. E ela ficou aos cuidados de São João, o evangelista. Portanto, se ela tivesse, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, se Jesus tivesse irmãos, ela não teria ficado aos cuidados de São João, o evangelista, que não era da família. mas, Nossa Senhora ficaria com o seu filho mais velho, segundo ordenava até a própria lei de Moisés. Olha só quantos argumentos aqui, muito claros, nós vemos. Portanto, não fique aí, né, se confundindo, quando as pessoas, sem saber, sem conhecer as Sagradas Escrituras, vêm falar, não, Nossa Senhora teve outros filhos, Jesus teve irmãos, por causa dessa passagem, em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, não. Você pode deixar muito claro aí, a sua resposta é isso. E vamos continuando aqui, a reflexão desse Santo Evangelho, depois de esclarecido esse ponto. Alguém disse ali a Jesus, né, e Jesus perguntou, aquele que tinha falado, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? e ali estendendo a mão para os discípulos, Jesus falou, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus desprezou a sua mãe, desprezou os seus primos, os seus familiares? Não, não desprezou, apenas estendeu a sua família, ampliou ali os horizontes da sua família, não é que ele não diz que não é da família dele, não, até porque a sua mãe, a Virgem Maria, também fazia isso que ele disse aqui, faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A Virgem Maria é a primeira a fazer a vontade do Pai, e ela se colocou como a humilde serva do Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, é o fiat de Nossa Senhora, é o faça-se, a vontade do Pai na vida dela, portanto a Virgem Maria é a primeira a viver isso, e nós somos chamados, a sermos famílias de nosso Senhor Jesus Cristo, somos, e participamos desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, só que para isso, temos que viver conforme a palavra de Deus, temos que fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, viver os mandamentos, viver a sua palavra, colocar em prática, viver a palavra de Deus é colocar em prática, o que o Evangelho nos diz, o que a palavra nos diz, o que os mandamentos nos mandam fazer, é isso, é colocar em prática tudo isso no nosso dia a dia, e desta maneira estaremos em comunhão com o Senhor, com o Pai, sendo família de nosso Senhor Jesus Cristo, que maravilha, que grande bênção, e que grande graça, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, um gostei, o seu comentário, seus pedidos de oração, e se inscreva no canal ativando o sininho, Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho